Fala, nação tricolor! Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo, momento de tensão, momento de fazer história. Corinthians e Fortaleza hoje na Neoquímica Arena. Eita, ansiedade. E aí, como é que está o coração de vocês? Deixei nos comentários. Vamos falar de Fortaleza hoje, às 21h30, Neoquímica Arena. Também, a gente vai trazer aqui um trechinho da entrevista do futuro CEO do Fortaleza, o presidente Marcelo Paes, na entrevista que ele deu à ESPN. A gente vai trazer um trechinho aqui que eu achei interessante. Vai colocar aqui para vocês. E, se você quiser nos ajudar, deixa o like para fortalecer. O seu comentário é muito importante. Estamos na meta de chegar em 13.500 inscritos. Já estamos caminhando para 13.400. Sua participação é essencial. Se você quer apoiar esse projeto, meioleandroficia.com.br É o nosso país. Tá bom, galerinha? O Voivoda, ele é conhecido como quebrador de tabus, né? E mais um tabu, cara. Hoje à noite pode ser quebrado. Traz aqui essa informação que todo mundo já sabe. Corinthians nunca perdeu com Fortaleza na Neoquímica Arena. Corinthians tem um bom retrospecto com Fortaleza na Neoquímica Arena. As equipes se enfrentam na semifinal da Copa Sul-Americana. Timão e Leandro Pissi se enfrentaram cinco vezes na causa Alve Negra, com três vitórias do Corinthians e dois empates. O último compromisso dos clubes em Itaquera, foi esse ano, quando a gente estava vencendo, uma um gol no final, um a um. Acabou empatando. A má notícia para o time de Wanderlei e Uchibur, é que a volta da semifinal será na Arena Castelão, onde o Corinthians vem empenando para conseguir bons resultados. O único trunfo dos paulistas nesse estádio, contra o Leão do Pissi, foi em 2019. De lá para cá, a equipe acumulou um empate e duas derrotas. Tendo em vista esses retrospectos, é fundamental para o Corinthians conseguir um resultado positivo hoje, ao lado do seu torcedor. E o Iroberto falou, a gente sabe da importância desse dia em casa, e nessa eliminatória não vai ser assim, mas é importante dar esse primeiro passo em casa. Com a nossa torcida, vamos buscar um resultado positivo, tal, tal, tal. Aquele discurso, né? Mas deixa eu trazer aqui para vocês, como a obrigação é do Corinthians ir para cima do Fortaleza, cara, o Fortaleza vai ter que ser aquele time pragmático que o Voivoda sabe montar, esperando a oportunidade para dar aquela estocada naquele contra-ataque ali que pode fazer o Fortaleza sair com a vantagem, quebrar esse tabu, vencendo a Neoquímica Ena, certo? A gente tem que lembrar que o Fortaleza pode e deve fazer um bom jogo, vai ter todas as peças disponíveis, inclusive o Caleb viajou, eu acho que o Caleb é uma boa ali para o segundo tempo, para a velocidade, Pikachu também no segundo tempo, o Voivoda, claro, que sabe como armar essa equipe. A gente espera um bom jogo. A ansiedade é grande. E antes de trazer a matéria do presidente Marcelo Paz, vou trazer para vocês uma informação que eu já trouxe no vídeo de ontem. Agora, está aqui com a matériazinha aqui, de hoje. Fortaleza estudou oferecer até 10% do capital da SAF, exclusivamente para os sócios de espaço. Marcelo Paz detalhou que membros da SAF tiveram para o futuro. Fortaleza aprovou o estatuto e tal. Marcelo Paz, provável CEO do Fortaleza, esporte pelo SAF, revela que a atual diretoria já chegou de uma forma de oferecer até 10% do capital da SAF, exclusivamente para os sócios torcedores do Fortaleza, lançando mão de uma solução caseira para uma etapa de capitalização. Algo que passa pela nossa cabeça. A gente, em um primeiro momento, talvez abrir a venda de ações somente para os sócios torcedores do clube, somente para quem faz parte dessa associação e para quem acredita nesse projeto há mais tempo. Passa pela nossa cabeça fazer isso inicialmente para mostrar que o sócio torcedor tem prioridade e pode fazer parte ainda mais ativo do clube que ele ama. Não é uma decisão tomada, é algo que a gente pensa que pode ser um primeiro movimento e que passaria pelo mesmo processo do último sábado. O torcedor vai votar se quer ou não quer. percentual baixo de ações, máximos 10% para o sócio torcedor. Aí aqui, ele elenca os motivos da expansão do mercado, possibilidade de realização de investimentos em empréstimos com maior facilidade, já que vai dispor das ações como garantia para essas transações. É exemplo do que o Curitiba fez no ano passado, quando colocou 20% da SAF como garantia em empréstimos de 30 milhões. Aí tem as práticas de governança, ele sempre vai falando aqui, bem interessante essa questão da SAF. A gente tinha trazido essa informação ontem, em que o Fortaleza tinha essa pretensão, estuda, não é algo certo, vender 10% do sócio torcedor. Agora a gente vai trazer um trechinho da entrevista do presidente Marcelo Paz, a ESPN Brasil, falando do nosso Fortaleza, falando do Leão do Psy na ESPN. Deixa eu trazer aqui para a tela, para que vocês possam acompanhar. Eu com ele. Ando na Copa Sul-Americana, nos campeonatos aqui no Brasil, Castelão lotado, aquele ambiente bonito, como é difícil jogar lá. A gente ouve os jogadores falando a respeito de estrutura e como o Fortaleza melhorou nos últimos anos. O trabalho feito pelo Rogério lá, que pouca gente vê, precisa ir lá para ver, o suporte que o senhor deu como líder do clube. Essa conversa a respeito de SAF, que aparentemente dá ao Fortaleza a possibilidade de escolher como fazer, não por necessidade, mas por opção. É uma conversa que começou de fora ou começou internamente e o Fortaleza se abriu para procurar interlocutores nesse sentido? Quando foi criada a lei da SAF, que eu acho que é uma lei saudável, porque muitos clubes aderiram e ela funciona, a gente, logicamente, vamos entender o que está acontecendo. Então, convidamos especialistas para explicar o modelo, formatação jurídica, tributária, quais são as possibilidades. A lei da SAF deriva muito da lei das SAs, uma lei que já existe no Brasil de muito tempo. Então, empresa de capital aberto com alguma particularidade do futebol. Então, a gente foi entender e viu que era um passo importante a ser dado para que a gente esteja pronto para o mercado em uma possível venda de ações minoritárias. Então, a gente internamente estudou o tema, foi se aprofundando, recebemos propostas para a venda de controle, para a venda minoritária e a gente entendeu que não era a hora, era a hora apenas de mudar o regime. E aí, essa questão de uma perpetuação do poder, isso foi aprovado por 95% da Assembleia Geral de Sócios. A votação que houve, ela foi a maior votação da história do clube, mais do que votação para presidente do clube. Foi mais gente votar para dizer, eu acredito nisso. Então, eu acho que está muito legitimado e qualquer venda de qualquer percentual passa por esse mesmo trâmite burocrático, estatutário, de ter uma votação se vai aceitar a venda ou não. E só para deixar claro, o senhor não seria presidente, o senhor renunciaria, então, a presidência para virar o CEO da SAF? É um caminho que pode acontecer. Que pode acontecer. As duas coisas não dá para... Não pode. A lei das SAF não permite. Certo. A própria lei não permite. Presidente, falando agora sobre planejamento dessa temporada, já é o planejamento que vocês já comemoram ou vocês ainda estavam planejando um título de Sul-Americana, por exemplo? Ou não era algo que estava no planejamento? Mas se acontecer, logicamente, vocês vão comemorar demais, afinal, vocês estão vivendo esse confronto histórico contra o Corinthians. Olha, eu não vou qualificar ainda como vai ser essa temporada porque a gente está ainda em duas competições muito importantes, né? Então, espero chegar ao final e que a gente tenha uma boa campanha na Série A e a melhor campanha possível na Sul-Americana. Não vou aqui prometer título, não vou prometer passar de fase, pezinho no chão, chegamos bem até aqui. Mas a gente nem projetava isso, né? Assim, chegar nas quartas, na semifinal, não estava no planejamento estratégico do clube. A própria... Mas desculpa, desculpa, porque acho que é pertinente. Nem quando houve a saída da Libertadores e chegar da Sul-Americana que todo mundo viu, essa competição Fortaleza pode pensar em ganhar. A gente define o planejamento estratégico no começo do ano. E o nosso objetivo era chegar na fase de grupos da Libertadores. Exato. Estava pautado lá, chegar na fase de grupos da Libertadores. Não conseguimos, viemos para a Sul-Americana. Uma vez que viemos para a Sul-Americana, chegar nas quartas de final era um objetivo aceitável. Quartas. Chegar a SEMI já é algo que vai além. O que não quer dizer que a gente não vai brigar para ir mais longe. Presidente, só uma coisa. O senhor trabalha num clube e fez desse clube também uma referência de gestão. Eu queria ampliar essa coisa individual de clubes e ir para o contexto coletivo. A gente já discutiu inúmeras vezes ligas e tudo mais. O senhor participa das reuniões com os outros comandantes e nós olhando de fora, a gente não acredita que os dirigentes brasileiros serão capazes de achar um denominador comum porque há muita questão de conflito de interesse, às vezes mandando recado para a torcida porque não pode se associar ao clube rival ou parecer que está cedendo. O senhor que senta numa dessas cadeiras acredita num bom senso coletivo de avançar para uma liga mais profissional como o senhor foi capaz de fazer no Fortaleza? Eu já estive mais otimista com esse tema. Eu já achei que ao final desse ano no máximo teria sido criada a Liga de Clubs no Brasil. Hoje eu vejo dois blocos comerciais consolidados e mais nenhum diálogo para buscar a união. É o que eu vejo hoje. E quando eu digo que não tem diálogo, não é que os times que estão aqui não conversam com esses ou tem briga. Nada disso. Casares foi campeão ontem. Parabéns para o São Paulo. Um grande título. O São Paulo está na Libra. Eu estou no Forte Futebol e eu gosto dele. Torço por ele. O teu tratado com o Duílio sobre esses dois jogos, né? Ingressos e tudo no maior nível, assim. Duílio é um gentleman. Mas para juntar os dois grupos está difícil. Não há um diálogo. Parou o diálogo. Quem sabe quando esses dois blocos comerciais finalizarem os seus processos de venda, de recebimentos, consolidarem, possa ter uma nova rodada de conversa para juntar todo mundo. o melhor dos mundos é juntar os 40. É ter uma liga de clubes no Brasil no padrão de Premier League, no padrão de La Liga. O produto vai valorizar muito como um todo. Mas no momento, essas conversas estão paradas. A gente está quase no finzinho da nossa entrevista, Breyler. A discussão, até aproveitando esse gancho, travou na questão dos direitos de televisão. Esse é o grande entrave ou é mais complexo do que isso? O maior entrave é a divisão dos recursos das vendas de direitos de transmissão. Esse é o maior entrave. Um grupo pensa em uma divisão mais aproximada, outro grupo pretende manter o modelo atual em que há uma distância muito grande entre quem mais ganha e menos ganha. Então, daí entrave. E assim, até me aprofundando um pouco sobre esse tema, né? É vontade. Nós tivemos as finais aí da Copa do Brasil. O Flamengo teve uma renda de 26 milhões. O São Paulo de 24 milhões. O Fortaleza nunca vai ter uma renda dessa. É isso. Impossível. Não tem como, porque o PIB do Estado do Ceará é menor, o poder aquisitivo das pessoas é menor. Eles não vão conseguir pagar ingresso nessa magnitude. Então, por que não dividir melhor onde dá para se dividir melhor, que é no direito de transmissão? Porque com renda, com patrocínio, com sócio-torcedor com camisa, sempre vai vender mais. Os gigantes vão continuar sendo gigantes e vendendo mais do que os que têm uma participação menor. Mas ainda se trava, nesse sentido. Pois é. Quantas vezes a gente... É isso aí, senhor. Vocês viram a entrevista, a bela entrevista, uma parte da bela entrevista do nosso futuro CEO, Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, nesse momento, falando aí a ESPN, um trechinho, tem lá no YouTube da ESPN, também se você quiser acompanhar na íntegra, ele falou muito mais, falou inclusive da questão do Corinthians como, digamos assim, como favorito no confronto contra o Fortaleza. muita humildade sempre, presidente Marcelo Paes, sempre muito tranquilo, sempre muito sereno. Então, mas a gente acredita que é possível ter um bom resultado no jogo de hoje. E você, eu quero o seu comentário aí embaixo sobre o que você acha do confronto de hoje. É possível quebrar o tabu da Neoquímica Arena hoje? Deixa aí nos comentários, deixa aí no teu placar também se você quiser deixar aí o seu resultado, tá bom? Obrigado pela sua audiência, é muito importante ter você aqui acompanhando o nosso trabalho, a gente está fazendo o trabalho com o torcedor e acreditando que a gente pode muito mais por esse time que a gente ama, porque a gente é apaixonado, tá bom? Deixa teu comentário, um abraço, tudo de bom para todos vocês e que a gente tenha um bom jogo e se Deus quiser uma vitória na Neoquímica Arena. Valeu.